Miro, Miro, Miro! Sai, sai! O cara vai daralhar o... Olha lá, olha lá! O que é isso? Os aralha não, cara! É sério, é sério pra caralho! Não, não, não! Por que? Por que? Meu Deus! Papel e ódio, ninja! Uma brasa, vim! É sério, cara! Não, não! Cara, a gente já tava na traça, precisa pegar fogo! Não tem bota! Não tem bota! Não tem bota! Não tem bota! Vai, ninja! Vai ainda, olha aí! Não pegou o seu pé! Isso aqui pode? Pode! Olha aí, Miro! E aí, seu pé? Ô, a banana bagulha, o banana vai jogar a bola? Agora ele vai fazer desculpa, mano! Eu vou fazer mais não! Não, ele apagou eu sou cedo, velho! Sério? Vai lá mesmo, mano! O cara atrasa demais! Vou fazer uma olhada aqui agora! Meu Deus, velho! Não é uma bagunça que vocês fazem! Ninguém quer botar aqui, velho! Sério, velho! Só pega a A muito rápido, velho! Dá um panchão! Ele já tá frio! Tá frio! Tá frio! Vamos badar aí! Não, pega o pano, velho! Acabou de chegar! Porra! Que coisa! Mas tem que trabalhar forte! Acabou de chegar, cara! Porra, mano! Meu Deus! Já mostraram aqui o box? Já, já! Boa, rapaz! Acha aí, rapaz! Tá piorando, tá piorando! Sai, sai, sai! Limpou com esse aqui, Lígia! Aí já pegou! Não precisa ficar mexendo, não! Vou limpar com esse aqui, ô Samuel! Aqui! Já!